Aleluia Ele é a luz do mundo No coração do outro E vai ao fundo É só a mim O outro Eu te garanto, meu irmão Sua vida vai mudar Se a tristeza te domina Se a amargura é tua sina Que isso tem A solução para o seu povo Ele derrama sobre nós O vinho O vinho Que isso tem A solução para o seu povo Ele derrama sobre nós O vinho O vinho Aleluia 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 Obrigado.